Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar esse, é um Manx né, 2.0, 2.0 só que é elétrico tá? E esse Subaru WRX 2015 tá falando que ele é novo, mas tem um na loja lá, não sei que esse aqui deve ser, não deve ser o STI né? A loja do Forza Tom tem esse carrinho da Hot Wheels que eu acho que vale a pena comprar pra coleção, porque esse carro aqui eu nunca vi ali na roleta. E tem aquele outro carro de drift ali que aí já não me interessa. Placa de perigo, tem que saltar com um Renault classe B, 195 metros. Esse carro aqui dá certo, só não pode pular muito alto, tem que subir aqui a mais ou menos 200 km por hora redondo, senão ele vai bater lá ó, quer ver ó, vai dar certo ó. Se passar 200 km por hora, dá certo, passou de 200, vai bater no estádio e aí vai falhar. Esse aqui é o Renault 5 Turbo 1980. Temos aqui ó, um radar de velocidade. Pode ser o mesmo carro, a gente tem que passar aqui com a média de 159. Não é média não tá gente, tem que passar 150 e poucos km por hora. É 150? Eu já esqueci quanto que é. Mas o mesmo carro você consegue fazer isso aqui de boa, tá? Tá compartilhada a tunagem aí pra você. Não sei baixar a tunagem, olha a lista de dicas aí na descrição. Área de drift. A gente tem que fazer aqui 100 mil pontos. Vamos ver se o nosso Renault consegue fazer pontos aqui. Quem usa câmbio manual com embreagem, quando apertar o freio de mão, aperta a embreagem junto, tá? É só ficar jogando ele pra lá e pra cá. Esse carrinho já é bem arisco, então pra fazer drift aqui é de boa. Fala aí, Lucas. Lembrando que a tunagem desse carro aqui tá compartilhada. É só olhar a minha gamertag aí. Quem não sabe baixar a tunagem, olha a lista de dicas. Bicho mentiroso desse. Olha, já completei aqui 136 mil pontos. Então, vamos embora aqui, que não precisa fazer o resto, tá? Corrida de rali. Classe B. São três corridas com esse ícone. Tá compartilhado o Ford Focus RS com pneu off-road. Vamos testar aqui esse carro aqui. O outro não vale a pena, gente. Não vale a pena andar com o Golf aqui. A gente tem que andar com o Ford Focus RS com pneu off-road. Ah, a menina... O cara já tem mais de um mês que eu tô com problema de internet aqui. E esse pessoal da internet vem... Ai, você tá testando a internet pelo Wi-Fi? Esse povo acha que eu tô testando a internet pelo Wi-Fi. É engraçado a menina da internet me perguntando... Mas você tá utilizando o cabo, não sei o quê? Qual o cabo de internet que você tá utilizando? Eu perguntei pra ela... Minha filha, eu tenho que ser técnico agora de informática? Meu Deus do céu! Qual o cabo que você tá utilizando? Qual é o cabo de rede? É o cabo de rede que eu tô usando. Vai! Eu tenho que virar... Agora eu tenho que ser técnico de informática... Pra ajudar o pessoal a resolver meu problema de internet. Hum. Ó, se durante o dia aqui eu fazer na live... Não caiu nem uma vez a internet. E à noite? Toda vez a internet cai? Ah! O problema é eu ou é a internet? Lógico que é a internet. Oi, LG Games! Ó o LG Games na nossa live aqui, gente. Pelo amor de Deus! Cara, olha a diferença gráfica entre o Forza, Falking, Horizon e o Motorsport. O problema não é eu, não, rapaz. Olha essa diferença gráfica absurda. Você tá entendendo? Não, e a diferença... Eu tinha andado com um Golf aqui e ele não tinha pneu off-road. O bicho tomou uma taca. Aí você coloca um pneu off-road no carro, o carro vira uma bala aqui, ó. Realmente, esse pneu faz diferença. Eu vou perder. Eu vou perder a corrida! Não vou perder, não! Não vou perder, não! Eu não tenho tempo pra repetir esse trem aqui, não! Corrida de rua. Classe A. Bora correr aqui, ó. Uma hora dessa, gente. Mano, o meu computador... Eu não sei o que que eu vou fazer, não. Mas eu vou mudar de lugar. Porque ele tá cuspindo fogo na minha cara. Eita, lasqueira. Eu vou compartilhar... Nossa, eu não sabia que a curva era aqui, desculpa. Eu vou compartilhar a tonagem desse carro aqui. Mas esse carro aqui sem aerofone do Forza é uma bomba. Eu vou... Eu vou compartilhar e o nome vai ser Bomba. Ah, é porque esse carro aqui não vira. Ah, ele não vira, né? O importante aqui nesse jogo é o carro virar. E isso aqui... Esse carro aqui não existe isso nesse carro. Esse carro aqui não vira. Mas ele é bom de reto, ó. Pelo menos reto ele tem. Gente de Deus, viu? Esse jogo aqui em termos gráficos... Eu tô jogando no Ultra, tá? É tudo no Ultra. Tá 120 FPS. Tá de boa. Sem oscilar nem nada. Até no modo online é desse jeito, no Ultra. E o motor esporte eu tô jogando no baixo, tá? No baixo. Qualidade de renderização no alto. E se brincar o FPS cai ainda. Travada... O FPS no modo online é travada a 60 e cai ainda o FPS. Seis anos pra fazer aquele jogo lá. Decepcionante. Decepcionante. Sabe por que que eles não lançaram a demo? Porque aquela primeira parte lá do jogo, aquilo lá era uma demo, tá? Aquilo que a R12 Games jogou, os caras lá tudinho, aquilo lá era uma demo. Eles não lançaram a demo. Não é porque... Ah, é porque tem a Game Pass, não sei o que. Não. Eles não lançaram a demo porque eles sabiam que se tivesse lançado a demo... Uma semana antes do lançamento, vocês acham que muita gente ia comprar? Não ia nunca. Não ia nunca. E essa história de... Ah, é uma plataforma em evolução. Esse Furze aqui, a gente vai continuar fazendo ele e sempre evoluindo o jogo. Isso aí é outra mentira. Que eu não sei por que que ninguém comentou isso aí. Não é que é uma plataforma em evolução, não. É porque não terminou de fazer o jogo. Aí tá tipo assim... Lança o jogo base pra galera aí que tá funcionando. E a gente termina de... De fazer o jogo, de desenvolver ele. Ele vai me lançando como se fosse uma atualização. Corrida de velocidade. Classe D. A menina tá achando que minha internet tá caindo porque alguém tá conectando no Wi-Fi. Oi, Rock. Beleza? Tranquilidade? A menina acha que minha internet tá caindo porque alguém... Sei lá. Nessa senha minha do Wi-Fi é de muito tempo. Eu acho que eu vou mudar ela pra... Pra... É... Às vezes pode ser isso mesmo. Né? Minha internet é fibra ótica. É a menina tá falando que alguém tá usando Wi-Fi. Wi-Fi. Cara, é... Classe D, véi. O pessoal tá doido, mano. Essa classe é muito lenta. Mano, olha. Às vezes acontece esse bug no meu carro, ó. Só tem spray no pneu esquerdo. No pneu dianteiro esquerdo. Olha lá, ó. Só tem... Ah, agora tem spray do dois lados, ó. Aí parou. Só tem spray de um lado, ó. Só esse lado que tem spray. Esse lado aqui não tem. Ah, é bug no mini? Ah. Engraçado, né? E até que ela é rápida, ó. 180 km por hora. Melhor opção é o mini mesmo. Melhor opção. Ele não vira igual a Abarth, mas é essa corrida que é mais pra velocidade, né? Então... Pode ser conflito de IP na minha internet? Cara, esse horário é a live e tá funcionando normal, cara. Não deu nenhum problema. Nenhum. Aí à noite, nove horas da noite, começa a dar problema. Você entendeu? O que que pode ser? Comenta aí. Problema de junta? Pode ser, né? É... O que... Véi... Ó, agora tá funcionando o spray nos dois lados. Agora tem spray. É problema de cabeçote? Pode ser também. Aí, agora voltou. Ó, que legal. Rapaz. E esse jogo aqui, o intervalo de lançamento dele foi bem curto em comparação com o novo Motor Esporte. Eu acho que o pessoal do Motor Esporte deveria ser sincero e ter falado. Gente, não vai dar pra lançar esse ano, tá? Vamos lançar ano que vem. Eu ia ficar muito chateado a comunidade toda por causa dessa novela. Mas, mano, é melhor ter lançado ano que vem do que ter lançado um jogo mal otimizado daquele jeito. Não é qualquer placa de vídeo que consegue rodar o jogo. Até nos consoles tá crachando. O que que a gente faz? Fala aí, Metal. Fala aí, fala aí, fala aí. Cara, o Motor Esporte soltou já a atualização lá, mano. Na minha opinião, fez isso piorar. Não, teve coisas que melhorou, né? Por exemplo, pra gente, o level máximo de um carro agora é 25. Olha, gente, é desafio de tirar foto. A gente tem que fotografar um Renault lá no mural Star 27 durante a noite. É bem nessa localização onde eu estou aqui, beleza, meu brother? É bem nessa localização. Coloca no filtro noite, tá? Colecionável, gente. A gente tem que bater em 10 mariachis lá no Festival do México. Fica nessa localização aqui, ó. Se você quiser, entra no modo solo do Horizon. Aí você bate no mariachi. Eu vou chamar de mariachi. Aperta retroceder. Bate nele novamente. Aperta retroceder. Até aparecer a mensagem de concluído, tá? Se você não quiser ficar procurando. Corrida online. Cara, tá compartilhado o Opel Manta e o Audi 1983. Meu amigo. Vocês viram o que aquele cara fez ali no começo? Nossa, eu vou falar pra você, viu? Ai, meu. Aqui tem uns jogadores aleatórios demais, velho. Esse modo aqui em equipe é a pior coisa que foi o Mike Brown que inventou, né? Isso aqui é a herança do Mike Brown, esse modo aqui. Ei, Mike Brown. Bora lá, bora lá. Pera aí que a garotinha eu respondo aí. Porrada. Bora, bora, meu povo. Tamo junto aí, Jaziel. Dá licença. Ih, eu achei que era bot. Pera aí que eu vou buscar os bot lá, mano. Foi mal aí. É o Marinaldo. Foi mal aí, Marinaldo. Chamei o Marinaldo pro comboio e dei uma porrada nele. Vamos ver se não é que pega os bot lá e segura. Vamos ver se não é que pega os bot ali e não deixa passar. Não pode perder pra bot, não. Au, au. Aí, aí, aí. DGT vai perder mesmo. DGT não ganha de ninguém, não. Bora, Marinaldo. Marinaldo tá com a Mercedes. Ela é linda. Eu tenho ela, o Hot Wheels. Eu pira que parece, tipo assim, os botes tão usando pneu de off-road. E, tipo assim, parece que a gente tá usando um pneu de bicicleta. Que não tem base, não. Os caras, eles iram numa velocidade absurda. E a gente não consegue acompanhar. É complicado, é complicado, Mike Brown. É complicado, Mike Brown. Sai daí, sai daí, sai daí. Vou segurar, vou segurar. Pera aí. Sai pra lá, sai pra lá. Boa, vambora agora. Vambora. Aí, ó. Pronto. Tá ganhando, nós tá ganhando. O time tá ganhando, o time tá ganhando. Bora, time. Bora, time. Acelera, acelera, acelera. Vai, vai. Essa pista aqui é grande, hein. 80% já foi. Olha lá, o cara que ficou parado na largada lá atrás. E o Miguel. Bora, Miguel. Reage, passa um aí, Miguel. Tem um cara na cola aqui, meu Deus. Corrida tá bonita. O rally desse jogo é top, né? Redução brutal. Corre. Vamos fazer o Forza Tom? Adquire e pilote um Fusca. Olha ele aqui, ó. O Fusquinha aqui. Esse aqui tá, eu acho, tá a tração traseira, hein. A gente tem que gastar 25 mil em créditos em aprimoramento. Cara, é só entupir o carro de peça, prioriza pneu de corrida, redução de peso de corrida pra ele ficar o mais controlável possível. Agora a gente tem que pintar o Fusca. É só mudar a cor do carro. Agora a gente tem que ganhar 3 habilidades de batida lateral. Eu vou ficar no retão aqui, ó. É só dar umas porradas na lateral dos caras, viu? Ó. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal.